A gente vem aqui e vai continuar Continuar para cá, eu fico com essa rua aqui junto a onde eu vou ficar com a Cacim são duas ruas, fazendo as duas aqui Acabei de colocar já Antônio tá ali do outro lado Próximo poste Esse poste aqui é um Poste de um padrão elétrico Não é da concessionária não Concessionária é esse Show Então aqui será uma sete ou... Mais uma passagem Antônio tá ali Vem ali vai ser uma sete ou... É isso aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Esse vai ser uma esquina, onde vai terminar o backbone e iniciar o ramal. Vai ter derivação entrando nessa ruazinha aí e outra subindo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui chegando no local onde a gente vai trabalhar. Aqui já vai ser pegando o ramal já. Aqui já estamos no final praticamente. A gente vai pegar aqui de cima e vai descendo. A gente parou praticamente andando na esquina aqui lá embaixo. Parei ontem. Aqui o porteamento no local. Transformador ali. A gente vai equipando aqui descendo. É isso aí. Cuidar aqui. Nessa esquina aqui onde vai ter uma derivação ali entrando. Vai ter outro seteiro ali em cima na esquina de cima. Por causa da ruazinha ali entrando que tem. O resto aqui descendo. Desse. Vai fazer uma derivação ali. Aí estou finalizando. Tu já pode pegar o carro e descer. Finalizando tu já pode pegar o carro e descendo aqui. Me acompanha. Ó. Vou colocar esse. Vai sair da passagem. Deixei ele aqui mesmo. Passa e ancora naquele lá. Antônio está colocando lá de cima. Tá vendo? Tão quadernado assim monto dijo. Tem algum lado de cima onde vai estar. Não sei se que faz aqui. Vamos lá. Colocado. Prontinho. Coloquei uma ancoragem aqui. No posto de transformador. Porque já tá meio cheio aqui. Só tem espaço mais baixo que os outros aí. Pra colocar assim, mas tem que ser ancoragem. Dos lados assim que tá desocupado. Passando aqui por baixo. A fita por baixo da luminária. As vezes se for mexer, não afeta a nossa fita. Colocar aqui. Esse aqui tem mais espaço livre. Que como não tem transformador, a espalha é mais alta aí. Colocado. Só fechar aqui o buchich. Eu acho que a parte mais balanceada vai ser aqui. Colocar um aceteu. Aqui na esquina já vai ter uma. Será nesse mesmo aqui. Ancoragem pra um aceteu. Já vou fazer aqui. É isso aí. Bado. Ancoragem aqui. Nossa. Até ó. O posto tá limpinho, limpinho. Não passa nenhum capo fluete. Somente a S. É isso aí. É esse. Topzera. top só falta um tem que esperar a gente chegar ele já chegou ali, olha lá finalizado esse setor fazer essa derivação aqui pegando aqui e virando pra cá olha a nossa isoladora atravessar pra cá coloquei um aqui aí desce pra continuar aqui a gente vai fazer esse vou fazer esse anterior aqui quer ser novo? vou aqui vai ser uma CTO nesse poste aqui aí tá vendo o Antônio? ele tava passando um poste no outro será CTO feito pronto a última CTO será aqui pronto finaliza aqui aqui será uma CTO E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri